MÚSICA 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 Quando este estava com suas atenções voltadas para outro lugar, e como fruto deste romance, Medivh gerou um Medan, mas este é assunto para uma história de outro lore. Garona acreditava que era parte humana, porque Gouldan lhe havia criado desde pequeno, que ele havia criado desde pequeno e tinha dito isso para ela. Porém, desde que o primeiro momento em que Medivh havia conhecido, sabia que essa poesia é descendência draenáica, entretanto, nunca lhe revelou tal fato. Essa vem descobrir tal descendência 30 anos mais tarde. Só que... A Carolina é engraçada, ela escreve que não vai dar spoiler, mas está enchendo de spoiler o texto. Medivh era o responsável pela abertura do Portal Negro. Certa vez, enquanto Garona ainda pesquisa sobre os antigos reis de Azeroth, foi surpreendida por Hardgar, e esse resolveu ter um TT a TT, com a meio orquíza. Tete a tete. Tá, TT a TT. Aqui a frente a tete se escreve assim. Para saber de quem esta era a emissária, a quem representava e era leal. Garona argumentou dizendo que normalmente não era leal a ninguém, porém, o Magus tinha ganhado sua confiança, assim como fez com Hardgar. Entretanto, Hardgar lembrou que uma vez, sem querer, Garona mencionou a sua terra natal. Então, Hardgar começou a questioná-la. Como você veio de lá para cá? Foi algum feitiço? Garona ficou sentada em silêncio por um momento, tentando resolver em sua mente, e contava toda a sua história para Hardgar. O jovem mago esperava por um comentário fugaz, outra pergunta como resposta. Ao invés disso, ela disse, nós chamamos nosso mundo de Draenor. É um mundo selvagem, cheio de terras erudidas e penhascos, vegetação escassa, inabitável e tempestuoso. E tem um céu vermelho, acrescentou Hardgar. Garona olhou para o jovem mago, você falou com outros orques, prisioneiros talvez? Eu não sabia que os humanos pontiam prisioneiros orques. Não, eu tive uma visão. Memória, parecia a meia vida de distância. Como que você viu da primeira vez que nos encontramos? Foi a primeira vez que eu vi orques. Eu me lembro de haver enormes números. Então, Garona se dispôs a falar, e disse a Hardgar que as visões que esse tivera revelavam muito mais do que ele pensara, porém esse já possuiu uma ideia de como seria o lugar. Explicou que os orques são prolíferos, e grandes linhadas são comuns, porque muitos morrem antes de atingir a idade de guerreiro. A vida de um orque era difícil, e só os fortes, poderosos e espertos sobreviviam. E Garona estivera no terceiro grupo. Mas ainda assim era praticamente uma párea. Sobrevivera como pôde nas bordas do clã. Naquela época, a meia orquisa estivera no trovão da tempestade, quando a ordem fora dada para que todos fossem postos em marcha. Serviçais e lutadores, todos foram ordenados a prepararem as suas armas, ferramentas e pertences, e a irem em direção à península do fogo do inferno. Um portal que foi erguido por Gul'dan e outros bruxos poderosos. Este portal fez um rasgo no tecido do espaço-tempo, ligando os mundos de Draenor e Azeroth. O portal era um conjunto enorme de pedras eretas, dispostas para enquadrar a fenda do próprio espaço. Dentro da fenda haviam cores da escuridão, um redemoinho como óleo na superfície de uma lagoa poluída. Dava a impressão de que a fenda fora forjada por um alvo mais poderoso, que os bruxos estavam apenas contêndo-a. Muitos guerreiros e até os mais durões tremeram, temeram o espaço entre os pilares. Porém, os chefes e seus subordinados discursaram calorosamente sobre o que seria encontrado do outro lado. Um mundo de riquezas, um mundo de fartura, um mundo de criaturas frágeis que seriam facilmente dominadas. Muitos resistiram e foram executados, outros foram forçados a atravessar por machados em suas costas. Então Garona foi pega com um grupo grande de trabalhadores e enfiado no espaço entre os pilares. A fenda se chamava a espiral etérea. E a meia-orquídea sentiu como se fosse instantâneo, tanto quanto eterno. Sentiu que caíra para sempre. E quando emergiu, foi uma luz estranha. Ela estava em outro mundo, estava em Azeroth. Depois de promessas de que seria um paraíso, o lamaçal negro onde os orques se instalaram, foi um grande desapontamento. Foi um choque. Eram não lembrava que tremia ao ver pela primeira vez, o céu azul, hostil, e a terra coberta de vegetação até onde a vista alcançava. Muitos orques não resistiram e enlouqueceram. Os outros se uniram à lâmina ardente daquele dia, orques caóticos e aglomerados, embaixo da flâmula laranja-fogo. Garona temeu, mas sobreviveu. Descobriu que a vida de meia-raça lhe daria compreensão sobre os humanos. E foi num grupo que praticava emboscadas que conheceu Medivh. Ele matou todos os orques, porém deixou Garona viva e enviou de volta com a mensagem para o bruxo Gul'dan. Depois de um tempo, o velho bruxo a mandou de volta como espiã, lembrando que o mago seria muito importante para a sucessão da invasão orque a Azera. Entretanto, Garona descobriu que tinha dificuldades em trair os segredos que o mago lhe contava. Então Garona parou de reportar a Gul'dan e ficou, de certa forma, residindo em Carazão. 20s. Garona parou de reportar 14 15 20 23 Obrigado.